Séries, 2ª Temporada Autoria de Eduard de Arte, inspirado nos ensinamentos de Néville Goddard Parte 7 – O Velho Homem Eu não sei quanto tempo este vídeo vai ter. Estou simplesmente falando de improviso, sobre minhas ideias e pensamentos em relação a esse assunto. Quando se trata do Velho Estado, ouvi dizer que um homem que coloca a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Então, precisamos olhar para a frente. Se você pensar sobre isso por um ano, vai perceber o que está sendo dito. Um homem que coloca a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino. Ele não é apto para isso. Eu preciso me tornar apto. Como me torno apto? Não olhando para trás. Então, quando eu mudo meu estado, e me encontro em um novo estado, há um velho estado que parece estar me incomodando, continua voltando, e eu continuo olhando para trás. Se eu olhar para trás, para o velho estado, isso é uma decisão que você tem que tomar. Você pode criar analogias sobre o que quer que o velho estado seja, para que não volte a ele. Pode ser o que você quiser, mas, no final do dia, você tem que decidir onde vai viver na sua própria imaginação. Você terá que tomar essa decisão um dia sobre o que vai ser por dentro, o que você está apropriando, o que você está tendo, e você é o único que decide isso. Você tem toda a responsabilidade sobre o que imagina. Eu disse uma vez em um vídeo que nossas mentes são como um gravador, que registra as palavras que falamos. Podemos repetir as palavras de pessoas que admiramos, mas em certo ponto, temos que falar nossas próprias palavras. Temos que nos tornar genuínos e reais, como a história de Pinóquio. O homem imaginário se torna real. Ele começa a imaginar realidades em vez de sonhos. Ele começa a ouvir realizações em vez de desejos. Ele não vive mais em um mundo cheio de sirenes falando sobre seus desejos, ele vive em um mundo onde está realmente experimentando-os. Então, quando falo, estou falando com você, o homem interior. Estou falando com você, como alguém que tem a capacidade e o poder, e é a operante força para realmente conceder realidade aos sonhos dentro de você. E assim, esse velho estado, esse velho homem, é como um fedor, é isso que ele deve se tornar. É um estado de espírito que você uma vez não sabia o quão ruim era. Uma ideia de si mesmo que você não sabia o quão destrutiva era. Talvez você estivesse inconsciente disso, talvez não soubesse. Já esteve perto de alguém que simplesmente não sabe o que é bom? Eles comem comidas horríveis, mas nunca tentaram nada bom, e você pensa, bem, eles simplesmente não sabem, são ignorantes. Bem, é assim que podemos ser com estados. Podemos estar em um estado por tanto tempo que nem percebemos o quanto é prejudicial, que realmente não tem gosto. Não há sal nele, não é realmente bom, mas os pensamentos que você pensa a partir deles são horríveis. Não há alho nele, não há ingrediente que faça você realmente querer compartilhar isso com alguém. E eles vão tentar compartilhar com você, e você simplesmente diz, não, não vou comer isso, não é algo que eu quero. É tão simples assim. Se pudermos aplicar e usar metáforas humanas para aplicar a consciência, podemos ver que é a mesma coisa. Se pudermos humanizá-lo, podemos perceber que estados não são diferentes de comida, que pensamentos não são diferentes de comida. E é como, o que estou comendo, não necessariamente, o que estou pensando. Vamos usar a palavra comer por um segundo. O que estou comendo? Você e eu sabemos que ambos queremos comer boa comida. Ninguém quer comer comida que não é nutritiva, que não tem um bom gosto. Queremos algo que seja bom para nós. Queremos pensar pensamentos que nos liberem por dentro, que realmente nos façam sentir que mudamos. É nisso que devemos pensar, e você pode fazer isso a qualquer momento. Porque daqui a 5 minutos você vai pensar em pensamentos, amanhã você vai pensar em pensamentos, daqui a 30 anos você vai pensar em pensamentos, e os pensamentos que você tem são seus investimentos, são sua força vital. Se você vive em um mundo onde pensa coisas horríveis sobre si mesmo, pode realmente dizer que está vivo? Seu coração está batendo, mas você está verdadeiramente vivo? Não está. E se você quer se tornar vivo, se quer parar de viver na história de Pinóquio, se quer realmente se tornar real, e não mais um fantoche deixando alguém decidir o que você pensa, deixando algo decidir, algum outro sistema impor sua visão sobre você, você decide sem medo e confusão. Você decide o que quer imaginar. Você vem de um ponto de vista de amor, porque o que acontece é que começamos pensando em bem e mal, e depois, como Neville diz, eventualmente você se move da árvore do bem e do mal, e se alimenta da verdade e do erro. Mas a verdade está sempre associada ao amor. Então, eu ouço algo em minha mente e me pergunto, isso é amoroso? Isso me faz sentir amor? Há algo amoroso nisso? Se não, então não é verdade, é um erro. Eu ouço um amigo me contar mais notícias, isso é um erro. Eu não penso nisso como mal, é um erro que precisa de verdade para ser corrigido. É uma mentira, e estamos corrigindo a realidade, mas fazemos isso de dentro para fora, começamos dentro. Mas se colocarmos nossas mãos no arado, se decidirmos mudar, não olhamos para trás. É uma decisão real. Se você não é apto e sente que continua olhando para trás, continue exercitando até se tornar apto, até parar de olhar para trás. Para alguns de nós, eu diria que para a maioria de nós, será uma liberdade além da crença. É uma liberdade não ter que olhar para trás para o que uma vez fui. É uma liberdade seguir em frente, e decidir que posso realmente tomar uma decisão consciente, e não mais uma reação inconsciente dentro de mim. Posso decidir sobre o que quero sonhar e imaginar. Então, o velho estado tem que se tornar como um fedor, um cheiro horrível que você nem consegue enfrentar, tem que se afastar. Tem que se tornar algo que você eventualmente não deseja mais, você simplesmente não quer mais, você se sente cheio disso. Você comeu isso por muito tempo, é como comer bolo todos os dias, você não pode fazer isso, é o suficiente, você teve o suficiente em um certo ponto, pelo menos deveria. Alguns de nós se tornam indulgentes e nos entregamos a um estado que não gostamos necessariamente, mas achamos que temos que fazer isso. Estamos presos em uma mentalidade que pensa que não podemos ser livres. E assim, quando você está preso em um estado de espírito, você não está realmente preso. O que você está preso é em não pensar que tem liberdade. O que você tem? Estou perguntando a você, o pensador dentro de você, não essa pessoa externa feita de carne. Estou falando com você, o pensador. O que você tem? Neville faz a pergunta, onde você vive psicologicamente? Apenas pergunte a si mesmo essa pergunta, e seja calmo e paciente na resposta. Onde você vive? O que você está dizendo? O que você está fazendo? Você está fazendo algo. Eu não posso ver, mas você está fazendo algo. O que você está fazendo? Você não precisa responder a mim, responda a si mesmo. No que você está acreditando? Do que você tem medo por dentro? E então enfrente o medo, substituindo-o por um novo estado. Estamos resolvendo coisas dentro de nós mesmos, não estamos fugindo disso. Você acha que pode fugir, muitas pessoas pensam que podem fugir. Se elas apenas reorganizassem a estrutura deste mundo, se você pudesse ver que se mudar de um país para outro, é simplesmente a reorganização dos móveis, perceberia que o problema está dentro de você. Você não precisa sair de nenhum lugar, pode fazer isso agora mesmo. Pode reorganizar a estrutura da sua imaginação e acreditar nessa reorganização, e agora você viveria nesse mundo. Então, para aqueles que estão presos no velho homem, você tem que se conceder a permissão que tem dentro de si mesmo, e que está simplesmente negando. Você tem a liberdade de não estar mais em servidão a isso, seja o que for. Eu não me importo, é imaginário em sua substância. Eu não me importo com o que é, não importa se é um vício, é imaginário. Você tem a liberdade se quiser se libertar disso. Estamos todos procurando o Salvador chamado Cristo, é assim que a Escritura chama, é como Neville chamou, é chamado de Cristo. Mas é uma força salvadora que estamos procurando. Todos estão, e acham que será nos primeiros ministros, nos presidentes, e em todas essas pessoas poderosas do mundo, acham que isso é o Salvador. Não é o Salvador, e não está na pessoa ao seu lado. Eles podem falecer amanhã, não é o Salvador. O Salvador está dentro de nós, é nosso próprio eu, mas parece haver dois. Como Neville disse, se parecer assim, então fale assim. Diga, está feito? E você ouve uma resposta que diz, sim, está feito. E então confie nisso. É só você, mas fale como se houvesse dois. Diga, meu desejo foi realizado? E ouça a resposta que diz, sim. Diga sim, e confie nisso completamente, completamente confiante. E não olhe para trás. Não olhe para o velho homem que estava em desejo, não olhe para o velho homem que estava na descrença, não olhe para o velho homem que pensava estar preso, não olhe para o velho homem que não acreditava no sonho, não volte para o velho homem que estava em dúvida. Esse é o velho homem. O que é não estar em abundância por dentro, é duvidar dela? Você está duvidando da abundância. Afaste-se do estado de duvidar da abundância e acredite nela, e você permanecerá acreditando nela. Esse é o velho homem para o qual você não olha mais para trás. E então você se torna apto para o reino, para o seu próprio reino. E o reino de Deus é a imaginação. É assim que nos tornamos aptos neste mundo, é assim que nos arrependemos. O mistério da vida é a imaginação na carne. É disso que trata a escritura, e ela diz que a imaginação é Deus. Está em nós, e se torna carne. Isso é exatamente o que fazemos. Isso é para outro vídeo, mas pense no que eu disse. Ou pense na escritura, que se eu olhar para trás, não sou apto, então devo me tornar apto. Devo aprender a não olhar para trás, para mim mesmo como um descrente, e me ver como um crente. E acho que todos são crentes. Acho que todos, em algum momento de suas vidas, foram levados a acreditar em algo que não estava lá. Levados a acreditar em algo que seus olhos simplesmente não viam, a falar palavras que pareciam mentiras por fora, mas que se sentiam como verdades por dentro, acreditar nisso. Vou terminar agora. Leve a sério o que eu disse. Leve a sério o que Neville disse sobre a ideia de imaginar e criar a realidade. Leve tudo isso a sério. E não quero dizer que você não deve se divertir com isso, mas se vai se divertir, divirta-se seriamente. Seja sério sobre isso, realmente acredite no que você está sonhando, e veja isso se desenrolar no seu mundo. Isso se desenrolará, tem que se desenrolar. A imaginação se tornou carne, ela se vestiu neste mundo. É o que acontece, não depende da minha decisão sobre isso. Então, cuide-se. E aí E aí